A mil, a mil, bombando, bombando, rebombando, bombando Como é que vai as minas pegando muito aí, Adão? Pegando muitos corpos? Não, tô acerendo, né, eu tô incorporado, tô incorporado na manhã Aguardar uma virada, sobrar, fechar o bagulho Mas engole, cara, engole E agora emite o mangalinho Amor, ó Adão, gente boa Tudo cem por cento, Adão Cem por cento, cem por cento Então vamos seguir nosso caminho Bele, 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 mano Depois nós chegamos aí, então, vamos ter um derro Cem palavras, cem palavras, mano Dá um beijo do cachorro, cara, pra gente trair esse momento Como é que é o nome do cachorro aí, Adão? Vagabundo, vagabundo, cá Vagabundo, cá Vagabundo, cá Isso é vagabundo Isso é vagabundo, mano Vagabundo, cara Não vem, né, vagabundo Vagabundo Bele, galera, tá sem palavras Ó lá, o Robin é outro carnição Ó lá, o Robin Ó, galera, como é a juventude, né? Canta a música aí, Adão, só no Hot Dog Nose Não tem mais aqui Não consigo Ó, bote, ó, bote Que música você tá escutando, Adão? Tá ouvindo, Adão? Tá vendo lá? Tá descendo, Adão? Do céu, Adão? Que viagem, Adão? Ó, tô legal, tô legal, guerreiro Bá, Xarov, né? Parceria, pai, sou feliz Comunicar-se Com o rock'n'roll jovem, né? Isso aí Xarov, Xarov, Agora é funk, sei lá Essas merda aí, né? Essas merda, né? Funk é lixo, né, cara Que música tu gosta? O único coisa boa do funk é ver as manhãs do Sandro, né, Adão? É, isso aí é legal Isso aí é muito pequeno Macar Ai, não sei, não sei Eu não sei mais nada de A comunicação tá aí, ó, galera Obrigado Um presente Que os meninos Que são Quando é que faz o aniversário, Adão? 26 de setembro Uai, então vai ser amanhã, Adão Cru Nós chegamos aí Pra tua festa amanhã, Adão Quantos anos, Adão? Não, tô serendo, tô serendo Brinta, né? Tu tem 14, Adão? Ah, cachorro Adão tem 20 aninhos No bucho, né, Adão? Tem 50, né? 30 anos só de cachaça 30 anos só de cachaça É triste, né? É triste Como é viver nas ruas, hein? Como é que é? Me conta Vivendo na rua, né? É triste Às vezes você encontra Uma amizade pura Outra aí pura, né? Mas tá valendo, né? Tipo nós aqui, né, mano? Jamais, jamais, mano Daí vai Estou estressado Estou estressado Estou armado aqui Sabia que... Nós também estamos, Adão? Também estamos Capaz Estamos aí, igual Qualquer coisa A gente tirar a tua É só avisar pra nós, Adão? Jamais, não Isso é violência, né? É, não é, não É violência, né? É parceria, opa Dá um recado pra galera Que vai te assistir Tá valendo, tá valendo? Olha pra cama Manda um beijo pra todo mundo Aí, Adão É Meu povo Inútil Meu povo inútil Meu povo inútil Mas dá pra ouvir? Ah, meu povo inútil Zero a zero Não quero tua cara Eu sou flomego E... Não, achei que tu era Grêmio, cara Ah, tu é poeta agora, mano? Não, não Não, não Ah, tá tranquilo Tá tranquilo? Nem te preocupa, hein, meu Capaz Fumou, eu? Fumou? Ó Fumou? Não, foi bem, meu Toca aí Foi bem a foda, o cu Pode crer, Adão Vai comigo Adão, é nossa Fica com Deus aí, Adão Depois a gente volta aí Troca um slap Depois a gente volta aí, então Ei, povo Tem uma gelada aí Não, pode É E... E...